Um lugar dentro do seu coração Onde a paz vive mais que uma lembrança Sem a luz pela trás Já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Se dá, chega o tempo Deixar o pranto dos homens Tá fazendo irmão E seguindo a mão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Luta todos outra vez Vem, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz de soltar a sua voz Pelo ar como prece de criança Deve então começar Outros vão te acompanhar E cantar com a harmonia e a esperança Gente, que esse canto Lá no pranto do mundo Pra trazer perdão Lá no pranto dos homens Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Lá no pranto dos homens Volta a gente ainda vem Ainda vem Ainda vem A bandeira vem O sonho dos que ainda vem A missão pro futuro Vem da alma e do coração Pra buscar a paz Pra buscar a paz Um olhar pra trás Com o amor Se você começar Outros vão te acompanhar E cantar com a harmonia e a esperança E cantar com a harmonia e a esperança Deve então Esse canto Lá no pranto do mundo Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor Muda o que já se fez Que a força da paz Junta todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Somou, muda o que já se fez E a força da paz juntar todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Somou, muda o que já se fez E a força da paz juntar todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Vira inteira feliz Inteira feliz Inteira feliz É hora de acender a chama da vida